Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames Galera, é o seguinte mano, deixa eu mostrar pra vocês o que tá pegando Vocês não estão vendo errado, não é nenhuma ilusão, mas é um modzinho né Galera, hoje eu quero mostrar pra vocês um mod que eu consegui aqui né Na verdade um bem famoso que a galera lá fora tá utilizando pra caramba Que é transformar o nosso Eivor em Ragnar Lothbrok Galera, olha só, sim, vocês estão vendo o Ragnaldo em pele e osso E em gráficos né, eu acho que é melhor assim dizendo Galera, é o seguinte, ó, vamos lá, deixa eu colocar bem próximo aqui Sai pra lá, Suni Só pra que vocês entendam o que tá rolando Galera, eu tô jogando aqui na versão de PC, tá E eu peguei um modzinho pra quem joga PC e quer saber também como fazer É só dar uma olhada no canal Lexars Games, que é nosso parceiro aqui E ele também tá na descrição, né, desse vídeo Como parceiro do canal, vai lá e ele mostra o passo a passo Galera, basicamente, nós temos aqui Deixa, peraí, vira pra cá, vira pra cá, aê, aê, beleza Um mod caprichado que a galera fez do Ragnar, pessoal, do Ragnar da série Muda o olho, muda a cor da sobrancelha, dos cílios A barba, mano, é uma específica, né, pra esse mod Tem cicatrizes do próprio Ragnar no fim da vida, tá ligado Inclusive a tatuagem aí, se não for a que ele usava, é uma muito parecida, tá Cabelo totalmente raspado e tal E quando eu vi, cara, eu fiquei louco Eu falei, pelo amor de Deus, deixa eu ver como faz isso aqui Pra mostrar pra galera do canal, né, como que é jogar com o Ragnar Como seria, né, o Ragnar no jogo se ele existisse, pessoal Deixa eu mostrar aqui mais em detalhes Peraí, aqui, ó, olha só Esse traje que vocês estão vendo é o traje, se eu não me engano, que a gente usa lá em Vinlândia, saca Com os arquivos, desbloqueando, né, os arquivos é possível a gente poder tá colocando ele aqui no jogo Ele fica perfeito pra usar com essa skin do Ragnar, vamos assim dizer, né A barba, vocês podem ver que é uma barba... essa barba não existe no jogo, tá É algo feito pro mod em questão E eu fiquei muito feliz, cara, eu fiquei muito feliz Eu queria muito jogar com o Eivor na aparência do Ragnar Já que, infelizmente, o jogo se passa aí num período em que o Ragnar já morreu, né E a gente não pôde, não... acredito que não vamos ver a aparência do personagem no jogo em si E a Ubisoft não fez Então, pô, demais, cara, demais Deixa eu colocar aqui Um ângulo melhor pra que vocês possam ver Aí O que vocês acharam? Legal pra caramba, né Cara, eu gostei demais do estilo dessa tattoo que foi colocado nele Fica muito parecido mesmo com o personagem da série Inclusive, pessoal, existem outros mods Que você acaba colocando o rosto do Uba Você acaba colocando o rosto do próprio Flock, tá ligado? Só que eu também não vi no procedimento pra poder testar E também falei, não, acho que o negócio é testar o Ragnar mesmo Que fica legal pra caramba Viu, Ubi? Faz, vai Faz uma DLC com o Ragnar e coloca essa aparência ou algo muito parecido com isso Põe o próprio dublador, né O próprio ator, na verdade Da série pra fazer a voz Ia ficar do caramba, mano E as cicatrizes, vocês podem ver que as cicatrizes são as cicatrizes que o Ragnar usa Usa eu E o Ragnar tem na série, né No finalzinho de vida, cara Ficou muito legal isso aqui Ficou muito legal Então, bora lá, mano Vamos curtir um pouquinho Fazer alguma missãozinha, alguma coisa E é claro Deixa eu tirar isso aqui Vou tirar Eu quero usar, obviamente A daga Do Ragnar, né, cara Eu acho que faz todo sentido Estarmos com a skin do Ragnar Usar a arma que Acredito, né Que virá no jogo pra todo mundo A gente já falou sobre isso em vídeos A daga do personagem Opa, pera, volta Beleza Agora sim Agora sim Vamos lá Eu vou colocar A gente tá sem Ragnar nenhum Acho até bonito pra caramba, assim Pra falar a verdade Vamos nessa badia aqui Eu tentei pegar meu save, né E levado aí Pro Pro PC Pro PC não, perdão Pro Playstation 5 E tal Mas é óbvio que não dá, né Não tem os arquivos do mod E não vai funcionar Vaza, ursinho Vaza Ai, caramba Olha o urso Eu não vi Eu não vi o urso Caraca, irmão Muito brabo Muito brabo E assim Eu tô fazendo esse vídeo Sem edição mesmo Vamos que vamos Não vai ter edição Esse corte, não Ficou legal Manda bala Caramba, mano Olha o urso, velho Deixa eu mostrar pros caras O Ragnaldo, pô Agora eu peguei raiva de você E eu tô no ultra hard Olha só Não tira nada da vida do urso Morreu Sai fora Vacilão Uma coisa assim Que Deixa eu me orientar Pela Suni Mostra É Pra Pra onde? Nossa Fica longe Assim Bom, vamos brincar Vai Uma coisa que eu ia comentar com vocês É o seguinte, meu Pô A Ubisoft Ela coloca Vários trajes Né Alguns fazem até um pouco de sentido Outros não fazem Né E pô, cara Se elas colocassem coisas tão simples Como o traje do Ragnar Meu Todo mundo ia querer esse negócio, velho Todo mundo ia gastar até grana Nisso se duvidar Os trajes que são colocados, né Na loja E até mesmo no jogo, né São Cara Sei lá Minha opinião pessoal, cara Não é aquelas coisas, manja Sendo que poderia ter traje bem legal lá E simples, cara Eu vi que na gringa A galera tá toda emocionada Com esse traje Com esse traje Com essa Essa modificação, né Do Eivor sendo o Ragnar Pô Se eles colocassem um traje desse Geral Geral Ia gastar Porque é legal É um personagem Que todo mundo curte Morri É um personagem Que todo mundo curte Todo mundo queria ver no jogo, né E no fim não teve Porque a história do jogo Se passa num tempo diferente Pô Coloca uma skin, cara Põe uma DLC então Extra Já foi dito, né Numa conferência agora Semana passada Com os investidores Da Ubi Que Assassin's Creed Valhalla Foi o jogo que mais trouxe Né Grana pra eles Foi o maior lançamento Da franquia Até hoje E que eles vão manter Aí sim O O suporte pro jogo Por um tempo maior Do que foi pra Odyssey Então Fora o que a gente já viu Que eles anunciaram Pós, né Lançamento do jogo É bem possível Que apareça Novas DLCs aí Não sei se gratuitas Ou pagas Mas é bem capaz Que apareça Pô, mano Enfia uma DLC Com o Ragnar, velho Custa nada Comunidade ia ficar Louca E eu ficaria Vocês não? Ah, e um detalhe Embora Esse traje aqui Na minha opinião Esse traje aqui É o que mais Fica bacana Com ele Dá pra você Colocar também Um que eu vejo Muita gente usando Nos mods Com o Ragnar É o Aquele Isso aqui, ó O de serviçal Tá ligado? Ó Mano Também fica Pra lá De bom Vai, convenhamos Fala aí Vocês não acham? Ó Porque o Ragnar, cara Os vikings Pelo menos assim No que a gente conhece E vê, né Pô, é roupa muito simples, cara É coisa muito de boa Não precisa daqueles adornos Aquelas coisas douradas Não Olha que louco que fica O boneco Como o Ragnar Usando, tipo O que parece ser Trapo Louco, né Olha aí Cara, louco pra caramba Louco pra caramba Eu tô jogando sem HUD Porque ainda hoje Eu tô gravando esse vídeo Na data que eu vou fazer Uma live sem HUD Na Upsoft E eu vou passar vergonha Então deixa eu já dar Uma treinada, né Você já era Não vai te ver de mim Gostou? Opa, opa O que o cara foi mirar em mim Sai Isso é louco, irmão Olha o outro ali, ó Ligeirão, cara Aqui é o Ragnaldo, rapaz É o Ragnaldo Sai fora Sai fora Uma das habilidades Especiais Dessa arma É isso, meu É muito legal Solta uma bomba de fumaça Saca E aí Quem já viu o Ragnar Corrida em Blade? É, moleque Da hora pra caramba Olha só Ó Pera aí, pera aí Vou mirar no malaca aqui Ó, bateu, bateu, bateu Hidden Blade Uh Bateu, bateu Hidden Blade Mano do céu Ragnar já era zica, mano Se ele conhecesse a Hidden Blade Então o bagulho ia ficar louco Olha isso Ô, sério, cara Aqui é a lenda Na moral Ih, rapaz Agora vai dar briga boa Agora eu morro Sai 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 Quebrou nada Aê Já era Hidden Blade, rapaz É o Ragnar É o Ragnar Com a Com a Com a arma dos assassinos Tem pra ninguém Massa, né Massa demais, mano Esse conjunto O mod Né E a A daga Cara É o boneco É o boneco perfeito É o boneco perfeito É o boneco perfeito Galera Comenta aqui o que você achou Né Caso você Você jogue, né No PC E você queira também Esse mod Cara É bem de boa, tá Basta você olhar Aqui no No canal Lexars Games Se você não conhecer O link Tá aqui na descrição Do vídeo Entre os parceiros Vai lá Dar uma espiada Muito obrigado Né Maninho Por compartilhar isso Comigo O mod Não é dele Tá O mod São de outras pessoas Só que ele fez Um esqueminha bacana Pra facilitar A instalação Pra todo mundo Então dá uma olhada Lá Bem legal, né Pessoal Vou ficando por aqui Vídeo rápido mesmo Só pra mostrar Fiquei muito feliz Vou estar jogando Mais agora No PC Em algumas lives Só pra gente fazer Com o Ragnar Vai ser divertido Pra caramba Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu, pessoal Tchau